Ainda que me amem muito Só Jesus completa o meu ser Não importa a hora É só chamá-lo e ele vem Com um buquê de mansidão E o cajado para abrir o mar Dos meus olhos pra eu olhar Sua perfeição, sua correta Maneira de amar Maneira de amar Independente do que estou passando Do que tenho ou do que sou Ele me encharca com sua misericórdia Amor e compaixão Amor e compaixão Amor e compaixão Ainda que me amem muito Só Jesus completa o meu ser Não importa a hora Só chamá-lo e ele vem Com um buquê de mansidão E o cajado para abrir o mar Dos meus olhos pra eu olhar Sua perfeição, sua correta Maneira de amar 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 Amém.